Oi, tudo bem com vocês, pessoal? Pra quem não me conhece, eu sou Fabiana Guevara e fica até o final, que no final eu coloco uma dica legal pra você tirar mancha de gordura da roupa. Não esquece de deixar o seu like pra me ajudar, tá bom? Muito obrigada e continua comigo! Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.